Olá gente boa Estamos iniciando mais um vídeo do GTA Sandras Vamos atender o telefone pra ver quem que está nos ligando Uma hora dessas, 16h40 da tarde É o Ken Então vamos embarcar um carro agora então E ir lá para o ícone CJ no mapa Na verdade é na mansão, esse ícone fica na mansão do Mad Dog Então nós vamos até lá Na mansão do Mad Dog é só virar para o sul aqui e pegar a rodovia sul Sentido sul, sentido Los Santos Mas nós não vamos ir até Los Santos Vamos parar um pouco antes, vamos sair da rodovia um pouco antes Porque a mansão do Mad Dog não fica lá em Los Santos Ela fica mais para o norte da cidade de Los Santos Perto de Vinewood Então vamos seguindo por aqui por enquanto Eu vou ver se eu consigo subir Eu acho que subir aqui né Cortar um pouco de caminho Por meio dessa grama E tem um muro aqui É o muro da estrada Não vai ter jeito, vou ter que pegar a estrada ali Nossa os caras estão nervosos aqui Estão batendo para tudo que é lado né Tudo que é tipo Olha só uma van aí da TV Da empresa de televisão Está tentando me seguir E vamos fugir deles Estamos na contramão Mas já vamos conseguir voltar para a mão certa Aí Agora sim Podemos ir Podemos ir Deixa eu tentar subir aqui agora de novo Cortar um pouco de caminho Tomara que não tenha outro muro daqueles Acho que aqui não Aí chegamos nessa estrada agora Essa estrada aqui Agora podemos ir aqui É fica ali ó Já dá para ver daqui a mansão do Mad Dog Pronto Chegamos Agora vamos desembarcar do táxi Pular o muro Opa Vamos atender o telefone que está tocando de novo Quem que é agora Ah é o Switch Ele está no meio de uma cela Ele pediu se o CJ está cuidando da Kendall né Da irmã dele E o CJ disse que É ela que está cuidando do CJ E aí o Switch desligou Ele está nervoso com o CJ né Vamos parar na marca vermelha Então começar a missão Pássaro Vertical O nome da missão Até o CJ está dançando ali a música É cortou Sumiu o som Falou que está com problema Equipamento Ó o Torino É o Torino Que está falando nas caixas de som agora Ele hackeou as caixas de som Torino O Torino Escute Você tem que pegar uma última Estou esperando Um segundo Comunista 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 Eu estou cansado O Torino O CJ disse que está cansado E o Torino Diz que está ali fora Agora ele voltou ao normal Ele desraqueou Desraqueou Ele voltou ao sistema ali Dele Começou a música de novo Vamos lá E aí Vamos lá Sunshine Yeah Sweet Ah ele que vai dirigir hoje Finalmente né Não é o CJ que precisa dirigir Aí beleza Depois de tanto tempo É onde ele está levando nós Olha só E uma faca dentro do bote Então vamos pegar o bote Pressionar F Ok Carl O navio está ancorado Na base militar De Esther Bezin É o Torino Que está falando Vá para o navio Então os navios militar É difícil de assaltar Porque é É dos militar Entre nos portões Lá atrás Olha lá Que tem um cara abrindo Quando estiver lá dentro Ele não vai poder Ajudar Entre no navio Antes que as portas Se fechem Nadando Você diminuiar As chances de ser descoberto Vamos descer então Aqui Vamos pular pra lá Na água E vamos entrar Nadando No navio Antes que os portões Se fechem Pronto Encontre a sala de controle Para desligar o sistema De mísseis Ixi Tem sistema de mísseis aqui Ah é pior Uma vez eu passei ali em cima E morri Roube nos jatos militares Tente não alertar Os guardas Nossa Está cheio de guarda Militar Tá Vamos Entrar furtivamente Então Esperar esses dois Virarem pra lá Você foi descoberto Por um mecânico Ele está correndo Para acionar O alarme Vamos matar ele Antes que ele acione O alarme Aí Agora vamos ir por aqui Eu acho que é por aqui Nessa porta Aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Uma escada Vamos subir essa escada Então Vamos subindo Subindo Devagar Sempre no modo furtivo Vamos entrar nessa porta Agora Tem um guarda Ali ó Vamos chegar Bem quietinho Com uma faca Por trás dele Pronto Você foi descoberto Por um mecânico Ele está correndo Para Ativar o alarme Vamos matar ele Antes que ele ative o alarme Ainda bem que ele não ativou Agora vamos pegar aqui A marca vermelha Para desligar O sistema de mísseis Ó Tem um jato pousando ali Sistema de mísseis Desligado Roube um dos jatos militares Opa Tem um carinha aqui Ixi Ixi Ele está vindo para cá Lá está ele Aí matei Antes que ele alertasse Os outros Ainda bem Vamos andando No modo furtivo Ainda Lá na frente Tem outro Guarda Pelo jeito Ixi Ele está vindo para cá Será que ele me viu Roube um dos jatos militares Espera aí Aí Headshot Naquele lá Agora podemos pegar O jato militar Então é esse daqui Que está aqui fora Aí vamos embarcar Nele ligeiro Pressione W Para subir O número 2 E o número 8 Para mudar a direção Dos mísseis Por enquanto Ele está Andando Igual helicóptero Vamos pressionar 8 E segurar pressionado 8 do teclado numérico Para ele andar para a frente Agora Agora estamos andando Para a frente Vamos fugir daqui O mais rápido possível Então Aeronave roubada Prepare-se para ser Vaporizada Porcaria Você ouviu isso Prepare-se para ver Grande besteira Ignore-se Atirar em você Isso vira acidente internacional Você não é nenhum Sei o que Sim, verdade Bem provavelmente Vamos afundar Aqueles caras Então Virando O negócio Para baixo De novo Um inimigo destruído Ainda falta um Jato A ser destruído E cuidar Que ele joga Mísseis em mim Lá está ele Lá em cima Lá em cima Pega Pega Tira Tira Cuidado com ele Com os mísseis Que vem para o meu lado Ele vem com um míssil Para o meu lado Todos os inimigos foram destruídos Agora destrua os navios espiões Aê Estamos andando Igual helicóptero Eu pressionei dois Vejo que dá para até parar no ar Se quiser agora Porque as turbinas ali Os jatos Estão virados para baixo Então podemos ficar parados No ar Se quisermos Porque estão virados para baixo Se quiser virar para trás Né Só teclar número 8 Do teclado numérico E segurar Ah Vamos levantar o trem de pouso Que daí Dá menos resistência no ar Né Número 2 Do teclado alfabético Agora vamos para Para os navios Espiões Navios espiões Olha lá No modo de flutuação Né As turbinas Colocar as turbinas No modo de flutuação Ah Espaço mira Segura Mirado para Manter a mira travada Né Vamos parar Primeiro no modo flutuação Aqui vamos ficar parado No ar Se der Aí ele tirou lá Não Lá não Foi atirar lá Naquele carro Lá Né Nem tem nada a ver Não é tão fácil Essa missão Assim Vamos segurar espaço Para ele travar a mira Lá naquele barco Atirar uns mísseis Para lá Agora No navio espião Loco Mas ele não está atirando Não está morrendo Aí Navio espião destruído Restam Três navios Onde tem o próximo Vamos virar o Jato Para lá Espaço Para mirar Opa Não ali Ali não tem nada a ver Aquele avião Aí lá sim Navio espião destruído Restam dois navios Vamos subir mais um pouco Vira com Q e E Né Para usar o leme Agora vamos andar Mais um pouco Para frente Que está lá Os outros dois navios Vamos travar a mira Já Pronto Vamos atirar Control Espaço Para travar a mira E Control Para atirar Vamos virar Para o outro Atira Resta um navio Aquele navio ali Viu só a brincadeira De criança O outro falando Nunca mais Quero passar por isso Novamente O Jato ficou nervoso Agora Ixi O Torino desligou Leve o Jato Para o aeroporto abandonado E aterrice Em qualquer ponto Da pista De pouso Vamos virar Agora para o modo Avião Né Prendar para frente E frear Já Deixa eu descer Os trens de pouso Aí Está diminuindo o barulho Nem se escuta mais O barulho Aí pousamos Igual avião Agora Vamos usar O Q e o E Para virar Para os lados E vamos parar Aqui na marca vermelha Ou em qualquer ponto Que nem ele disse Pronto Leve o avião Para dentro Do hangar Vamos guardar O avião Aqui então Pronto Missão concluída Ganhei 50 mil dólares A Hydra Agora sempre Estará disponível Neste hangar O jato militar Temos um jato militar Aqui então O CJ Tinha ficado nervoso Com o Toreno Né Disse que nunca mais Queria passar por isso Agora que ainda Continua tendo a missão Lá no CJ Até o próximo vídeo Do GTA San Andreas No próximo vídeo Nós veremos que missão Que é aquela Um abraço a todos Tchau tchau